Música Famílias brasileiras estão otimistas com a economia do país e mais da metade não tem dívida. Matrícula da segunda chamada do Sisu começa hoje. E veja também inscrições para o Pronatec Copa são prorrogadas e terminam no fim do mês. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Remédios para o tratamento de Alzheimer estão ficando mais baratos para o Sistema Único de Saúde graças a uma parceria entre laboratórios públicos e particulares. O projeto da Banda Laga 0800 está sendo testado em cidade próxima à Brasília. Olinda vai receber 3 milhões de reais para recuperar imóveis históricos em áreas protegidas no estado de Pernambuco. É o PAC Cidades Históricas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Os candidatos convocados na segunda fase do sistema de seleção unificada ao Sisu do Ministério da Educação tem somente até amanhã, dia 18, para se matricularem na instituição de ensino em que foram aprovados. O resultado da segunda chamada pode ser consultado no site que aparece na tela. Os estudantes não selecionados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera do Sisu. A adesão deve ser feita até quinta-feira, dia 19, e a convocação pelas instituições será a partir do dia 24. As famílias brasileiras estão mais otimistas em relação à situação social e econômica do país. É o que mostra uma pesquisa apresentada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O nível de otimismo das famílias brasileiras chegou a 68,5% em junho, percentual maior que o medido no mesmo período do ano passado. As regiões Centro-Oeste e Norte foram as principais responsáveis pelo crescimento. Parte importante das famílias considera-se segura na sua relação de emprego formal. Segundo, grande parte das famílias indica que tem baixo endividamento. Terceiro, parte importante das famílias acha que ainda tem condições de ascender em termos profissionais. Ou seja, vê um momento do país como não um momento negativo, mas sim um momento de manutenção. O levantamento do IPEA foi feito em 3.810 domicílios, abrangendo todos os estados. Os dados foram coletados no mês passado. Você ir as famílias para o IPEA é uma forma de você complementar as variáveis disponíveis, as análises de conjuntura e a política pública de curto prazo, especialmente a política econômica. Ela vem para complementar esses elementos que estão disponíveis. A pesquisa também revelou como anda a situação financeira das famílias brasileiras. 75,5% disseram que a situação de hoje é melhor do que a do ano passado, quando o assunto é dívida. O IPEA apontou que o valor médio de endividamento das famílias para o mês de junho foi de quase 5 mil reais. O estudo revelou ainda que mais da metade das famílias consultadas disseram não ter dívidas. Sei que cabe no meu bolso. Aí eu paro de pagar, compro outra coisa. Mas nunca endividar fora do meu controle. Os dados mostraram que, de uma maneira geral, os brasileiros têm esperança em dias melhores para a economia. Aquela família que viveu na extrema pobreza, né? Tem que ter melhorado cada vez mais e a gente vê isso. A política e a estratégia de defesa do Brasil foi entregue hoje no Senado Federal. É o Livro Branco de Defesa Nacional, um documento público dirigido a todos os setores da sociedade e também a outros países. A entrega dos documentos é exigida por uma lei complementar de 2010 e esse ato deve se repetir a cada quatro anos. O Livro Branco de Defesa Nacional é um documento público que, além de informações sobre o setor de defesa do país, traz os principais projetos de equipamento das Forças Armadas. Já a Política Nacional de Defesa mostra os principais objetivos do setor. E a Estratégia Nacional de Defesa, também apresentada ao Senado Federal, fala das ações de médio e longo prazos para modernizar a estrutura nacional de defesa no país. A apresentação dos documentos, segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, garante maior transparência sobre as Forças Armadas, além de permitir o acesso à informação. Eu acho que isso é muito importante, que mostra um momento de amadurecimento da sociedade brasileira, da sociedade democrática no Brasil, essa ampla discussão sobre a questão da defesa. Conforme sempre tenho dito, defesa não é uma questão só das Forças Armadas, não é sequer uma questão só do governo, é uma questão da sociedade. Essa foi a primeira vez que os documentos foram enviados para a apreciação do Senado. Depois de serem analisados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, seguem para a Câmara dos Deputados. Uma parceria entre Brasil e China reforçou a relação entre os dois países na área de Ciência, Tecnologia e Inovação e ampliou temas como Nano e Biotecnologia. A repórter Priscila Machado está com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A parceria na área de tecnologia entre Brasil e China teve início em 1988 e garantiu aos dois países a tecnologia, por exemplo, dos sensores para observação do planeta Terra. Quem dá mais detalhes sobre essa parceria para a gente é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Ministro, recentemente o senhor esteve em viagem à China. O que foi discutido lá para novas parcerias que podem surgir? Bom, nós tivemos um acontecimento na Rio Mais 20 que foi esse acordo decenal para a parceria Brasil-China em todos os setores. Isso cria um ambiente favorável que a gente revalide o que nós estamos fazendo com eles já, como você observou há quase 30 anos, e também define novas possibilidades. O que eu estive fazendo na China é exatamente estudar o que nós vamos fazer, tanto na continuidade do que nós já estamos fazendo, que é o programa espacial, no fundo, um programa cooperativo espacial entre Brasil e China. Nós temos lançamento de satélites previsto para o final desse ano e pelo meio de 2014. Então, o Traças discutir agora, e isso que nós fizemos na China, começamos, o que nós vamos, qual é a continuidade que vai ter esse programa. E também a oportunidade de continuar outros programas que estão lá, como o programa de cooperação com a COP e a Universidade de Xinguá, na área de energia e mudanças climáticas, o programa de cooperação da Embrapa, que tem com agências chinesas. Então, como que nós vamos continuar isso à luz desse apoio que nós temos, desse novo acordo geral? As possibilidades são muito boas, analisei tudo isso lá, vamos continuar e ampliar o que estamos fazendo e criar novos programas. Um deles é o programa de nanotecnologia, que é uma cooperação importante para o Brasil, uma tecnologia fundamental para a área industrial, para a área de saúde, para a área agrícola. Então, nós temos que aproveitar o interesse, que é também um interesse forte na China, de ampliar essas atividades lá, e aproveitarmos e trabalharmos juntos para criarmos essa capacidade aqui no nosso país. Qual é a importância de ter a China, que é uma das maiores, das economias que mais crescem no mundo, como parceiro nessa área? A China, como uma economia crescente, ela está se apoiando grandemente, ultimamente, nos últimos anos, na parte de tecnologia e inovação. São países que estão tendo que criar a sua própria infraestrutura. Então, nós estamos numa situação assemelhada. Você trabalhar com países que estão numa situação semelhante, é muito mais compensador e mais importante, e, vamos dizer assim, é mais efetivo, do que trabalhar com países que têm diferença em relação a nós, ou que estejam atrasados em relação ao nosso desenvolvimento, ou que estejam muito avançados, já estejam estabelecido toda essa base tecnológica. Então, você trabalhar com um país, como a China, que está também estabelecendo a base tecnológica, é muito importante e é motivador. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Você já pensou em ter no celular várias informações sobre onde você mora, vagas de emprego, concursos públicos e programações culturais? E tudo de graça? Um projeto piloto que oferece esses serviços já começou em uma cidade próxima de Brasília. A ideia é ampliar o acesso à internet em todo o país. Giovanni recebeu o celular com acesso a Banda Larga 0800 há dois dias. Ele é um dos voluntários que, por duas semanas, vai testar o sistema desenvolvido pelo Ministério das Comunicações, em parceria com o governo do Distrito Federal. Para ele, esta forma de comunicação traz benefícios à população. Vai servir como inclusão, tanto social como uma inclusão digital. A pessoa pode ter acesso de um simples celular, ela tem acesso a dados bancários, a dados, sei lá, lazer, comunicação, notícia. Vai ajudar bastante. O serviço de Banda Larga traz, por exemplo, informações como vagas de concursos públicos, programação cultural, vagas de emprego e horários do metrô. Funciona como 0800 da telefonia fixa, ou seja, o usuário utiliza o serviço de forma gratuita. Iara também está utilizando a ferramenta nessa fase de testes. Ela teve bebê há dois meses e espera retornar ao mercado de trabalho com a ajuda deste serviço. Me interessei em termos de pegar esse celular por motivo até então de eu estar desempregada, né? O acesso à internet é bem rápido, para conseguir acessar é muito rápido. E quando você abre a página para procurar emprego, eu encontrei tanto de secretária, como até também de balconista, também tem essas vagas disponíveis que eu já consegui ver. Com o sistema que está sendo testado na cidade de São Sebastião, o governo federal espera criar uma tecnologia que seja utilizada no futuro por empresas, lojas e prefeituras, por exemplo. A ideia é ampliar o acesso da população à internet. Parecido com a ligação telefônica 0800. A pessoa entra no site, se conecta, o site que oferecer esse serviço, faz a conexão e não paga nada por ela. Então, na verdade, isso é uma forma de o usuário navegar, acessar e não pagar, não ter os seus créditos diminuídos com aquela conexão. Isso eu acho que pode ser feito por bancos, pode ser feito por sites de compras, né? Esses sites costumam dar desconto, pagar o frete. Por que não pode pagar também a internet? Eu acho que é uma forma de garantir acesso sem ter custo para o usuário. Por enquanto, o acesso à página da internet Banda Larga 0800 só é gratuita para as 80 pessoas que estão testando o sistema. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério das Comunicações. Populações ribeirinhas, remanescentes de quilombos, assentados da reforma agrária e quem vive em áreas de risco podem receber apoio técnico e financeiro da Fundação Nacional de Saúde. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vão ser investidos 15 milhões de reais nesse programa inédito voltado para ações de educação em saúde ambiental. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é Henrique Pires, que é diretor de saúde ambiental da Funasa. Boa noite, diretor. Como vai funcionar esse programa? Os estados e municípios precisam aderir? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Brasil. O Brasil precisa haver adesão dos estados, municípios, das entidades não governamentais. E que tipo de ação deve ser desenvolvida? O programa espera fomentar que tipo de ação de educação para conscientizar as pessoas? Olha, os planos de trabalho serão apresentados pelas entidades, mas nós temos que focar a melhoria da saúde através da educação de cada localidade a ser beneficiada. A questão de palestras, de seminários, de reuniões, nós temos que otimizar o recurso, principalmente, claro, do Ministério da Saúde que está sendo implantado nessas comunidades. Como vão ser firmados esses convênios, tanto com os estados quanto com os municípios e as ONGs? Olha, vai ser através do SICONVE e através desse edital no site do Ministério da Funasa, do Ministério da Saúde. E qual a importância de investir na educação e saúde ambiental? Como que essa educação pode melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas? Olha, é fundamental a pessoa saber como utilizar a água que está recebendo, saber como tratar aquele resíduo que está gerando em sua residência, saber como acompanhar as ações de saneamento que estão sendo feitas no município. Você sabe que a cada um real investido em saneamento, você economiza quatro reais nos gastos com saúde. Então, a educação vem exatamente para otimizar os gastos do Ministério, os gastos da Funasa, nas ações de saneamento. E esses 15 milhões de reais são para esse primeiro ano de programa? Nós queremos, queremos não, será para esse primeiro ano e esperamos uma procura e um resultado que possibilite que a gente possa aumentar esse recurso para o ano que vem. Obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Desperdício zero. Essa é a ideia do Banco de Alimentos, que compra das centrais de abastecimento frutas, verduras e legumes, que não tem mais valor comercial, mas ainda mantém o teor nutricional. A reportagem é de Adriana Franzi. Os bancos aproveitam o que não é vendido nas centrais de abastecimento e ainda compram os produtos da agricultura familiar. Legumes, frutas e hortaliças são selecionados e distribuídos de graça para instituições do Sistema Único de Assistência Social, que garantem refeições para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Os bancos de alimentos também contribuem para o abastecimento dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias e escolas. Só no ano passado, os bancos de alimentos distribuíram 30 mil toneladas de alimentos que beneficiaram 1 milhão e 600 mil pessoas. Atualmente, existem no país 74 bancos de alimentos, 10 deles instalados dentro das centrais de abastecimento. O objetivo é evitar o desperdício e aproveitar o que seria jogado no lixo. Captando esses alimentos aqui dentro da CEASA, nós vamos higienizá-los, armazená-los e fazer a distribuição para essas entidades socioassistenciais. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está com o edital aberto até o dia 27 de julho para que estados e municípios possam implantar ou modernizar os bancos de alimentos dentro das CEASAS. São 7 milhões e meio de reais. O dinheiro pode ser usado em obras, compra de equipamentos, materiais, utensílios e até de veículos. A gente observou, junto com as pesquisas, que mais de 30% desse desperdício de alimentos, alimentos que são muitas vezes que têm o valor nutricional, mas não têm mais o valor comercial, eles estavam sendo jogados fora e destinados a outros valores que não ao combate ao desperdício. Então, nesse ano de 2012, nós achamos por estratégia realmente implantar bancos de alimentos em centrais de abastecimento. 40 mil pessoas no Brasil sofrem hoje com o mal de Alzheimer. Uma parceria entre os setores público e privado diminui o custo do medicamento para a doença, fazendo com que mais gente tenha acesso aos remédios. E a distribuição nacional de doses já começou. Música para tratar a doença de Alzheimer, a experiência realizada no Hospital Universitário de Brasília há sete anos. A música tem uma força positiva e essa força positiva vai direto no cérebro da pessoa e que vai mexer, certamente, duas ou três ou cinco no íntimo dessa pessoa. Então, juntando a força positiva da música, mais essa erupção emocional inconsciente dele, vai fortalecer os seus neurônios. O Alzheimer causa a degeneração progressiva do cérebro, afeta a memória, a coordenação motora e leva uma dependência total do paciente. Esse aposentado descobriu a doença em 2005. Bem-humorado, vê na musicoterapia um momento de alegria para enfrentar a doença. Eu gosto da brincadeira, olha, um time todo assim, porque tem gente que é minha. Eu não, tendo um time desse aí, pode ver, olha, não sei, não conheço vocês, só viam assim, mas estou no meio aí. A musicoterapia ajuda os pacientes de Alzheimer a estimular o cérebro. É um ótimo remédio para retardar a evolução da doença, mas o tratamento deve ser acompanhado por medicamentos. É aqui que entra o Ministério da Saúde. Por meio de parcerias entre laboratórios públicos e particulares, esses medicamentos estão ficando mais baratos para o Sistema Único de Saúde, que também está ampliando a distribuição no país. O laboratório particular desenvolve as fórmulas e o público fabrica o medicamento. O governo garante exclusividade na compra por cinco anos. O remédio Rivastigmina é o último a ser produzido por meio da parceria. Antes dela, as 26 milhões de doses previstas para este ano custariam ao SUS 80 milhões de reais. Depois da parceria, o custo caiu para 66 milhões de reais, uma economia de 18%. A economia é bem-vinda. Isso porque a população brasileira está envelhecendo de forma rápida e os gastos com doenças como Alzheimer, que atinge principalmente os idosos, também vêm aumentando no país. Nós estamos vivendo mais. Então, viver mais significa cada vez mais gastos com produtos de, vamos chamar de doenças mais urbanas, doenças mais universais. Essa mudança do perfil epidemiológico mostra que nossos gastos com esse tipo de produto, que eram cerca de 300 milhões há 10 anos atrás, na verdade 10 anos atrás, está hoje em torno de quase 4 bilhões de reais. Então, isso já mostra como isso vai acontecer, porque o nosso sistema único de saúde garante atendimento à população dessa maneira. Então, cada vez nós estamos atendendo melhor a população com produtos mais modernos. Em época de férias escolares, as crianças comem fora da hora, acordam tarde e passam boa parte do tempo em frente à TV ou na internet. Para muitos pais, é uma tarefa difícil mudar essa rotina. Brincadeiras ao ar livre e atividades físicas são propostas para garantir às crianças férias mais saudáveis e perto da natureza. 4 a 5 horas por dia, em frente à televisão ou ao computador. Além do consumo de energia elétrica, esse hábito da criançada brasileira aumenta o sedentarismo e contribui para o consumo de alimentos pobres em vitaminas e ricos em gordura, segundo pesquisa apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente. Resultado disso é que aqui no Brasil, 15% das crianças estão obesas, segundo dados do IBGE. Neste período em que as crianças têm mais tempo livre, os pais têm um dilema. Como diverti-las com criatividade? A gente procura trazer as crianças para um lugar mais tranquilo, para um lugar que tenha natureza, ao ar livre, e para proporcionar coisas que elas não vivem assim o dia a dia. Por ele não ter esse incentivo de ficar trancado dentro de casa, ele já gosta de descer, de andar de bicicleta, de correr. O Ministério do Meio Ambiente vem conscientizando os pais sobre a necessidade de estimular a diversão e despertar nos pequenos os valores da sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida no planeta. É interessante incentivar o que a gente está chamando de férias sustentáveis, que na verdade nada mais é do que em lugar de comprar, em lugar de ir em shopping centers, passar a tarde, o pai, a mãe buscar fazer programas com as crianças que estejam integrados com a natureza. Então, esses programas vão desde uma visita ao zoológico, um piquenique no parque, a visita a uma fazenda próxima, até a confecção de brinquedos com material reciclável, algo que possa ser feito junto entre os pais e a criança e que não envolva a necessidade de comprar alguma coisa. O prazo de inscrições do Pronatec Copa, o Programa de Qualificação Profissional para a Copa do Mundo de 2014, foi prorrogado até 31 de julho. 62 municípios estão contemplados nessa programação. Os interessados podem consultar a disponibilidade de turmas diretamente pelo site do programa. 4,5 milhões de reais foram liberados para a recuperação de imóveis históricos em áreas protegidas no estado de Pernambuco. As cidades de Olinda e Goiana foram contempladas. Os recursos são do PAC Cidades Históricas e o convênio foi assinado entre o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e as prefeituras dos municípios beneficiados. Os 4,5 milhões de reais vão ser liberados em um prazo de dois anos e vão ser destinados à concessão de financiamentos para a recuperação de imóveis privados em áreas protegidas pelo governo federal. Os imóveis são selecionados através de edital público lançado por cada cidade. Os proprietários que tiverem os projetos aprovados terão taxa de juros zero e prazos que variam de 10 a 15 anos para as obras. Desde o ano passado, a parte de parcerias entre o IFAM e o Banco do Nordeste, já foram firmados convênios similares com as cidades cearenses de Aracati, Fortaleza, Sobral e Viçosa do Ceará, além de João Pessoa na Paraíba. Municípios de Alagoas, Piauí e Bahia também devem receber os recursos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho